Fala galera, beleza? Mais um vídeo se iniciando e hoje, depois de 10 anos, voltar a acelerar aí, ó Moto do Maurinho, Maurinho, meus parceiros, todo mundo aí, vamos que vamos, galera, vamos lá Essa aqui é a nossa moto guerreira, usadinha, Maurinho tá salvando eu aqui, tá vendo isso aqui? Vamos lá, primeira vez que vamos acelerar nossa motinha na pista, vamos acertar, ainda tem que trocar guidão, tem que trocar isso daqui Ó, tá vendo? Motinha zerada, zerada, então é isso aí, agora vamos pegar, colocar o equipamento, ir pra pista, acelerar e vamos ver o que dá, galera Já vai deixando o like, se inscrevam no canal, vai vir bastante conteúdo, informação top, top, galera, olha aí, ó Motinha nossa, esse numeral não é meu, tá vendo aqui? É do antigo dono, já pediu pra fazer o meu, vou trocar a capa de bando, guidão Então vamos deixar a moto zerada, 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 galera, a moto vai ficar top, vocês vão ver Então é isso, passei na informação, primeira vez depois de 10 anos voltando no esporte aí, que dei a parada nas competições Quando eu parei com 42 títulos, deixando uma história legal e hoje tô de volta aí, depois que minhas motos pegaram fogo e bora que bora acelerar É nóis, vamos pra pista Fala galera, bora Fazer mais um treinão Espero que a imagem esteja boa aí, pra vocês observarem Vamos que vamos Deixa aqui preparado Esperar os caras passar aí, os caras já treinando Vamos lá Primeiro treino Quatro Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Beleza Ves Vamos lá Ves Vamos lá Ves Ves Se inscreva no canal. 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 E aí 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 na primeira volta mandei um saltinho tudo certinho, e é isso aí um grande abraço, obrigado é nóis, até o próximo vídeo, fui!